Olá, meus queridos, vamos agora para o nosso ritual coletivo com o nosso mentor Corvus, tá? Corvus que é um ser espiritual muito poderoso, que ele trabalha com a proteção dos membros do templo, com os membros do Coven, tá? Se você está vendo esse vídeo e não entende ainda muito sobre Corvus, no material tem ali um módulo chamado Mentores, que vocês podem encontrar, tá bom? Então, nesse ritual coletivo, tá? Como é de costume, eu já fiz o círculo mágico de proteção, de achamipurect, firmei a deusa, e vou mostrar para vocês a parte que eu vou fazer o pedido de proteção a todos, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe limão, porque limão, além de ser uma das minhas frutas favoritas, limão, ele tem essa característica como proteção, né? Então, a energia do limão, ele é muito bem-vinda nesse ritual. A água, a vela para poder firmar as energias, o sigilo, e para cada um que vai fazer parte desse ritual coletivo, eu vou estar acendendo uma vela em separado, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou acender a velinha aqui, e vou fazer a evocação. Corvos, 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 enviados de Hecate, eu te convido, eu te chamo, eu te solicito, use estas oferendas sagradas para nos ajudar com tua proteção espiritual, pelo poder de Hecate, pela misericórdia de Hecate, pelo amor de Hecate, que traga proteção para as vidas dessas pessoas que eu vou mencionar aqui agora. Fabiano Campos, Aline Lima, Arianna Matias Fernandes Coelho, Brenda Arenas, Carlos Eduardo Simão, Eliane Oliveira, Elissandra Rodrigues Amorim, Érica Ribeiro de Paula, Evandra Aparecida de Oliveira, Fernando Melo, Jéssica Santos, Jéssica Isri Dias Cruz, Júlia Fritz Pandieira, Camila Cristiane Pereira de Souza, Kate Miranda, Luara Melcor, Manuela Lima Viana, Maria da Glória Maravalhas, Micael Secato Ribeiro, Rayane Ferreira Gomes, Raquel Oliveira Santos, e Samanta Urbaque, Corvos, 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 veja minhas intenções, som de meu coração, veja as intenções de cada um que eu mencionei, e som de cada coração, pois somos filhos de Hecate, e precisamos de sua ajuda, pelo poder de Hecate, pela misericórdia de Hecate, pelo amor de Hecate. Corvos, nós te pedimos, nesses dias de lua cheia, que tu possa estar visitando cada lar, cada ambiente de trabalho, cada um de nós, e possa estar levantando as muralhas protetivas, que o manto de Hecate possa estar nos protegendo, nos acolhendo, de toda a intenção ruim, de toda a quiumba, de toda a energia negativa, de toda a demanda, de toda a inveja, de todo o olho gordo, que nós possamos estar protegidos, totalmente blindados, pelo poder de Hecate, pela misericórdia de Hecate, pelo amor de Hecate, que tu possa estar nos visitando, e nos avisando de possíveis problemas, possíveis males, e possíveis emergências, que possa estar protegendo nossa casa, nosso trabalho, nosso carro, nosso lar. Eu te agradeço humildemente, pelo poder de Hecate, pela misericórdia de Hecate, pelo amor de Hecate, assim seja. Agora eu vou deixar a nossa velhinha queimar até o fim, e aí, depois, com essas frutas, eu vou estar fazendo aí, vou estar cortando, e vou estar deixando no altar do corvos, aí até amanhã. Então, eu espero que vocês possam estar recebendo, nesse momento, toda a proteção, toda a ajuda, todo o zelo, e todo o cuidado. Se vocês acharem necessários, podem levar com vocês, o sigilo do corvos, na carteira, no carro, deixar na casa, tá? É muito importante. E, eu espero que todos estejam bem, e se mantenham todos bem, pelo poder de Hecate. E eu vejo vocês, no próximo ritual de proteção. Tchau.